Quase um mês após a vistoria nos museus em Santa Catarina, o relatório não apontou aspectos positivos sobre os espaços aqui da região. O Centro Municipal de Cultura em Tubarão é um dos que mais precisa de melhorias. De acordo com o Ministério Público, o espaço está entre os quatro com maiores problemas. O museu não passou nos três quesitos avaliados. O local está com danos na infraestrutura e precisa fazer um plano de recuperação de edificação. O espaço também tem problemas com as escadarias. Apresenta falta de sistema de segurança, iluminação e extintores de incêndio adequados. Outro problema grave é com a manutenção do acervo. As peças estão expostas de forma errada e podem comprometer a conservação. Já o Museu Anitta Garibaldi em Laguna teve problemas identificados, mas não tão graves. O local precisa instalar extintores de incêndio e iluminação de emergência. Além disso, a vistoria também apontou a necessidade de ampliar o quadro de funcionários. Entre eles, colocar um museólogo, que trabalhe exclusivamente com o museu. O acervo também precisa de um novo sistema de conservação. A ação foi inédita em Santa Catarina. No total, 13 museus foram vistoriados. A força-tarefa foi realizada após o incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro.